Agora de volta a São Paulo, o mutuário do Sistema Financeiro da Habitação poderá usar saldo do FGTS para quitar até 12 prestações em atraso a partir de hoje. O João Vitor Rocha volta aqui conosco ao vivo, tem os detalhes da notícia. É sempre bom ficar em dia, não é? Com os pagamentos, com essas prestações que foram acumulando para trás, claro, por dificuldades que a gente já conhece. Quais são as dicas então? O que você conta para a gente, João? E você tem um entrevistado, um convidado também? Bom dia, Adriano. Exatamente. Eu vou conversar com o Bruno Giancoli, que é o especialista em Direito do Consumidor. Bruno, a gente sabe que essa mudança agora do FGTS, essa possibilidade para pagamento de atrasados, é uma grande novidade. Mas você considera que é uma novidade que vai beneficiar o cidadão brasileiro? Com certeza. Nós temos um problema de endividamento no país muito grande. Nós já até tivemos uma medida em 2021 para tratar do superendividamento sem uma eficácia prática. E nós sabemos que o endividamento imobiliário é muito expressivo. Portanto, poder... A possibilidade de usar o FGTS, que é um rendimento sem qualquer impacto no dia a dia do consumidor das famílias, é uma medida superimportante. Em relação à parte burocrática, como que faz para o cidadão dar entrada nesse pedido do FGTS? Provavelmente, o mecanismo será o mesmo... Desculpa, desculpa. E com a parte burocrática, como que faz para o cidadão dar entrada nesse FGTS? Provavelmente, o mecanismo será o mesmo para usar o FGTS como parte do abatimento no financiamento. Você já tem esse credenciamento com os bancos. Você, dependendo do modelo financeiro, você utiliza com uma forma de sinal. E com certeza, os bancos, que são os credores, vão utilizar essa parcela com autorização do consumidor. Já existe alguma expectativa de número de pessoas que vão dar entrada, que vão precisar fazer esta entrada no FGTS? Nós temos mais ou menos 20% do financiamento imobiliário em atraso no Brasil, com até 12 parcelas. Então, a expectativa é muito grande para que se utilize essa parcela. A grande questão, qual é? É entender se o consumidor que está aí na de implante, ele tem parcela de FGTS para receber. É isso, Adriana. Como você falou, começa hoje essa liberação e vai até o dia 31 de dezembro, até o final deste ano. Volto com vocês.